Hoje, então, como o Paulo falou, damos prosseguimento ao evento do golpe de 64 ao bolsonarismo. Antes de a gente começar, eu queria só me apresentar atualmente. Eu me chamo Guilherme Ribeiro. Atualmente, eu sou pós-doutorando na PUC, estudando o tema da bancada BBB, ou embalo e bíblia, e desde 2015 eu estudo o tema das frentes parlamentares de uma forma geral, inclusive durante o governo João Dular, a razão pela qual a organização me chamou aqui para mediar. Quem quiser depois conhecer o trabalho está aí, o Guilherme Ribeiro, Rádio, Organização e Crise. E, bom, vamos então começar. Como é que vai funcionar? A Bárbara, que é a autora do livro, vai falar, mais ou menos, 15 minutos para a gente, sobre o livro que ela lançou no passado, acerca das memórias sobre João Dular. Depois, vamos passar a palavra para o Mário Magalhães, depois para a Sam, a Maneli, e aí a gente abre para quem quiser fazer perguntas, comentários. Queria também saudar a querida Maria Tereza Goulart, que é uma honra a gente recebê-la. E agradecer, mais uma vez, a presença de todos. Bom, Bárbara Goulart, ela é pós-doutoranda do IESP. Ela fez o seu doutorado, assim como mestrado e graduação em Sociologia pela UFRJ. Tem esse livro publicado, que ela já já vai abordar para a gente. Tem diversos trabalhos publicados em revistas acadêmicas e também em capítulos de livros nos últimos 10 anos. E a neta de João Dular, importante também. E ela vai nos apresentar um pouco do livro. E depois, Mário e Sam também vão abordar um pouco as reflexões da Bárbara. Bárbara, a palavra é sua. O senhor não está? Então, obrigada, Guilherme, pela apresentação. Obrigada ao Paulo, que a gente está organizando esse evento junto. E eu queria falar um pouco sobre o meu livro, que foi lançado no final do ano passado. E a minha proposta hoje é fazer um pouco o levantamento das questões que eu trato no livro, capítulo por capítulo. E aí, o objetivo do livro é tratar sobre as memórias políticas sobre o governo João Dular, como já foi dito. Então, ele não é propriamente uma biografia. Eu não analiso o que o João, o que outras pessoas falaram sobre o que ele fez e o que ele deixou de fazer. Quais opiniões que as pessoas tinham sobre ele, sobre o seu governo, quais eram os elogios, quais eram as críticas. E quais foram as consequências disso para o cenário político brasileiro. Então, eu começo o livro com o primeiro capítulo, mais ou menos, um resumo da trajetória política do João Dular. Começando quando ele entrou no PTB, primeiro como deputado, e depois principalmente como ministro do trabalho, do governo Vargas. E aí, depois eu acompanho toda a trajetória dele como vice-presidente, depois como presidente, ao golpe e aí dá auxílio. Mas isso vocês, supõem que a maioria aqui já conhece. Eu vou entrar propriamente no segundo capítulo do livro, que eu começo falando propriamente das memórias que se construíram sobre o governo João Dular. E eu argumento justamente que a memória do Jango é muito associada à questão do golpe. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre o João Dular, memória sobre o João Dular, a gente fala sobre memória sobre o golpe de 64. E aí, nesse capítulo, a minha proposta é pensar um pouco nas memórias de quem viveu aquele período, que as pessoas, as memórias mais próximas de quem estava naquele momento vivenciando em 1964. Então, começo com os entrevistados mais polêmicos, seriam os militares que apoiaram o golpe de 64. Eu confesso que eu não tive o estômago para fazer entrevista pessoalmente. Então, eu recorri a um livro, a livros que foram publicados sobre outros pesquisadores, cientistas políticos, antropólogos, que trataram sobre a questão de já ter um livro principalmente do CPDOC, tem uma história oral dos militares. Eu analiso quais foram os argumentos que esses militares levantaram para justificar o golpe de 1964. E aí, depois, eu entro na questão dos militares contra a ditadura, argumentando um pouco que esses cenários, que sim, a maioria dos militares apoiaram o golpe, é verdadeiro, mas que, na verdade, tiveram militares que foram contra o golpe de 64. E eu me baseio, nesse capítulo, nessa seção do capítulo, em duas figuras importantes. Primeiro, o Rui Moreira Lima, que foi um militar de aeronáutica da época e que tinha uma perspectiva mais legalista e, por isso, foi contra o golpe de 64. E eu entrevistei também o Milton Temer, que hoje é afiliado ao PSOL, ao político, mas que, na época, estava começando a carreira dele dentro dos militares. E ele, na verdade, tinha uma perspectiva mais radical, era mais comunista. Então, a ideia é, um pouco, falar sobre a perspectiva legalista e a perspectiva mais radical daqueles militares que foram contra o golpe de 64 e o que se falou sobre o João Goulart nesse período. E aí, depois, eu entro um pouco na questão dos amigos do João Goulart. Na outra seção, eu falo sobre os amigos que eram próximos do Jango e quais foram os comentários que se fez sobre ele. Eu entrevistei o Alvindo Afonso, que foi ministro do Trabalho, do governo João Goulart. E eu recorri a livros de memórias do João Pinheiro Neto, do Raul Riff e do Darcy Ribeiro. E é muito interessante mostrar como essas pessoas que eram próximas a ele, apesar de terem espectros políticos de esquerda, mas espectros diversos, alguns mais moderados, como o João Pinheiro Neto e outros mais radicais, como o Raul Riff e o Darcy Ribeiro. Todos eles tinham uma perspectiva muito afetiva em relação ao João Goulart. E aí, voltando à questão dos militares que foram contra a ditadura que eu falei antes, também, assim, a minha expectativa em relação à pesquisa é que o Jango seria mais criticado do que ele foi, justamente por relato que se tem, essa imagem de presidente conciliador que se construiu em relação ao João Goulart. Então, a minha expectativa no início era ter um pouco essa imagem de que o Jango poderia ter existido, de repente, ele poderia ter agido de maneira diferente. E eu, quando fui entrevistar as pessoas, eu deixei muito claro que eu era neta dele, mas que poderiam falar o que quisessem, se sentissem confortáveis para criticar. Às vezes, eu até estava meio empurradinha. E, mesmo assim, as imagens que vieram sobre o Jango eram todas, assim, todas, na grande maioria, extremamente positivas. E aí, depois, eu falei sobre os amigos do Jango no comando geral dos trabalhadores. Eu falei sobre... Eu utilizei o livro de memórias do Clóvis Mitiani, que era um sindicalista ligado ao PTB. E eu entrevistei o Rafael Martinelli, que, na época, ainda estava vivo, que era ligado ao PCB. Então, seguindo um pouco uma pessoa um pouco mais moderada, como o Riane, uma pessoa um pouco mais radical, como o Martinelli, tentando ver qual é a diferença dessa imagem que se tinha sobre o João Goulart. E, mais uma vez, as imagens foram muito positivas. A maioria deles, assim, mesmo aqueles que achavam que poderia ter participado da luta armada, posteriormente, como o Martinelli, por exemplo, achavam que tinha uma perspectiva muito positiva em relação ao governo João Goulart. E aí, no terceiro capítulo, eu falo um pouco sobre a questão, principalmente, daqueles que participaram da luta armada, ou as imagens que se construíram sobre o governo João Goulart, já em período posterior. No segundo capítulo, mais aqueles que vivenciaram aquele período mais diretamente. E o terceiro seria a geração de esquerda posterior, já mais de 68, mais o período da luta armada, de endurecimento da ditadura militar. E eu tentei abarcar diversos espectros políticos da esquerda, mais uma vez. Entre os meus entrevistados estão a Anitta Prestes, Maria Prestes, Carlos Faial, Cicília Coimbra, Daniel Arão Reis, Marcelo Serqueira, Ivão Pinheiro, Tânia Faial, entre outros, Vitória Rabóias. E aí, foi justamente isso. Eu trouxe uma literatura que, na verdade, mostrava que essa imagem do João, um pouco mais conciliador, mostrando como as esquerdas criticavam esse aspecto mais conciliador do Jango, tentando entender por que as esquerdas construíram essa perspectiva mais crítica em relação ao João Goulart de 64. Mas a minha conclusão foi que, na verdade, se construiu depois uma memória extremamente positiva do período. No período de 64, foi marcada, posterior a 64, foi marcado por um certo silenciamento, principalmente por causa da censura política imposta pelo regime militar, e principalmente porque as esquerdas já estavam se organizando para a luta armada, o Jango já estava no exílio no Uruguai e depois na Argentina, então teve um certo esquecimento do Jango nesse período. A luta armada já tinha uma perspectiva mais revolucionária, de pegar em armas para resistir à ditadura, que é uma perspectiva política diferente do Jango, que foi contra pegarem em armas em 64, que é uma perspectiva mais pacifista. Mas, na verdade, os entrevistados foram muito otimistas, muito positivos em relação ao Jango. Deveu uma certa crítica, como eu posso falar, tiveram uma certa crítica em relação à não resistência, mas isso foi muito pontual, existia um certo discurso, existia uma certa opinião de que o Jango é mais compreensível em relação à escolha dele de não resistir. Tipo, ah, não, naquele momento nós não sabíamos, por exemplo, da presença da frota americana na costa brasileira, não se sabia do envolvimento americano, então a gente achava que seria possível essa resistência, depois a gente descobriu que realmente, se descobriu que realmente não seria possível resistir, o Jango estava certo, porque o João Goulart já tinha acesso a essa informação anteriormente da presença da frota americana, que a maioria dos militantes não tinha. Teve uma questão também em relação a... uns comentários, assim, eu discordo da escolha do Jango de não resistir, mas eu entendo a posição dele, ele era uma pessoa boa, ele estava correto, eu entendo de onde ele veio naquele momento. Então, a ideia, o argumento todo do trabalho é que, na verdade, houve uma mudança nas memórias do Jango muito forte, que, na verdade, logo depois do golpe, ela está armada, teve uma perspectiva mais crítica em relação à escolha do Jango de não resistir, mas que, com o tempo, se mudou. E aí, no quarto capítulo, eu falo sobre como essa mudança de memória se traduziu também na cena política, não apenas entre os entrevistados, mas também nos discursos públicos de partidos políticos e no cinema. E aí, eu falo um pouco sobre o filme Jango, do Silvio Tenderer, eu entrevistei ele, sobre como o filme Jango foi um marco nesse momento, como ele realmente foi um momento de mudança nas memórias sobre o João Goulart, trazendo uma perspectiva mais positiva em relação ao governo João Goulart, mas, principalmente, no momento de direta já, em que se tinha essa necessidade de volta da democracia, e como o Jango foi muito vinculado, através do filme do Silvio Tenderer, a essa necessidade de volta da democracia, ele como uma figura mais democrática, como uma figura representando essa democracia, e foi destituída em 1964 pelo regime militar, pelo golpe. E aí, depois, eu falo sobre como as memórias do Jango foram recuperadas em dois partidos políticos. O primeiro é o PDT, criado pelo Brizola, e como existe esse legado trabalhista do PDT de recuperação da memória do Jango e da memória do Getúlio Vargas, mas também em relação ao Jango, um pouco de ambiguidade, nesse caso, porque o Brizola tinha uma perspectiva mais radical do que o Jango. Então, nas entrevistas, principalmente, que eu fiz com pessoas ligadas ao PDT, pessoas mais próximas ao Brizola, tinha muita ênfase na personalidade diferente do Brizola e do Jango. o Jango Brizola sendo uma pessoa mais inventuosa, uma pessoa mais... mais foco, falavam assim, e o Jango uma pessoa mais moderada. Então, teve uma recuperação da memória do Jango nesse momento, mas colocando o Brizola um pouco como uma continuação desse trabalhismo no Brasil. E aí, eu termino com as memórias do Partido de Trabalhadores, do PT, em relação ao governo Jango lá, que inicialmente o PT tinha uma perspectiva mais crítica ao legado do trabalhismo, que inicialmente os discursos do PT tinham um discurso mais crítico em relação ao populismo, principalmente a questão do populismo era criticada. Tinha tanto na academia, já tinha toda uma teoria sobre o populismo, construída pelo VEFOR, principalmente, que depois iria fundar o PT, o Iane, e depois... E o Partido dos Trabalhadores refletia essa teoria populista na cena política. E tinha uma perspectiva mais crítica em relação à ligação do Jango sendo uma figura vindo das elites, uma figura que não seria... O PTB de Jango não teria sido um partido autêntico dos trabalhadores. O primeiro partido autêntico dos trabalhadores seria o próprio PT, porque, obviamente, por estratégia política criou-se uma rostura em relação ao passado. O PT representaria isso como algo novo. E eu coloco isso muito como a estratégia política do partido mesmo. E aí, depois, ao longo do tempo, o PT acaba se aproximando do legado do Jango, principalmente, quando o Lula assume o poder, são feitas diversas políticas de memória, de recuperação da memória, sobre a ditadura, e principalmente quando a Dilma está na presidente, tem um processo de exumação do Jango. E aí, o próprio PT acaba se recuperando um pouco esse legado do governo João Boal. E isso se torna muito mais forte com o próprio impeachment da Dilma Rousseff, onde a esquerda começa com um discurso, começa a afirmar que houve um golpe contra a Dilma Rousseff, e esses golpes seriam sempre perpetrados pela direita contra presidentes de esquerda. Quando os presidentes de esquerda assumem o poder, eles sofreriam golpe. Então, o que estaria acontecendo com a Dilma teria sido a mesma coisa que fizeram com o Jango em 1964. Então, o primeiro PT que surge a partir de uma ruptura com o trabalhismo com o governo João Boal, ao longo dos anos, principalmente a partir do impeachment da Dilma, acaba se aproximando e se apropriando desse discurso de um legado das esquerdas no Brasil que seriam constantemente perseguidas pelas direitas. E com a prisão do Lula, isso também se repete, não por acaso, quando o Lula faz a caravana da democracia contra a prisão dele. Um dos lugares que ele visita é São Bórdia, que é a cidade onde João Goulart nasceu, no Rio Grande do Sul, e Getúlio Vargas também está lá. E o Jango volta ao cenário político. E aí eu termino o livro com as considerações finais e a conclusão que eu chego é essa de que a memória do Jango inicialmente foi marcada por um esquecimento muito forte e que as esquerdas da luta armada tinham uma perspectiva muito crítica em relação ao governo João Goulart, que na verdade poderia não se resistir, o que deveria ter se pegado em armas, que o Jango não teria feito um governo radical o suficiente que ele teria sido uma pessoa conciliadora e modernada e isso teria prejudicado as esquerdas. E depois, com a questão da luta armada e o Jango no exílio, ele é esquecido, essa questão do esquecimento aparece muito forte que inicialmente tinha essa crítica, depois ele é esquecido por causa da censura e porque obviamente o Brasil estava com outras preocupações do momento, que era de fato buscar soluções para terminar com o regime militar, seja pela via democrática ou pela via da luta armada e é na verdade com esse momento da direta já e com a volta da democracia que o legado do Jango volta a ser recuperado, quando na verdade começa a se ter uma perspectiva novamente mais positiva em relação a ele, primeiro através da questão do filme do Silvio Tengler depois com a volta da democracia e a volta dos partidos políticos democráticos que seria no caso o PT e o PDT os dois partidos de esquerda nesse cenário novo cenário de democracia e como eles acabam recuperando a memória do Jango por caminhos diferentes os dois acabam em certos momentos políticos se apropriando do legado do João Goulart e aí eu termino o livro, na verdade esse livro é o resultado da minha tese de doutorado que foi concluída ainda do governo Bolsonaro e aí eu termino com um ponto de interrogação porque para o mal a memória do Jango acabou sendo recuperada no governo Bolsonaro justamente por esse medo dessa volta do autoritarismo discurso de um presidente da república que defendia torturadores que defendia o golpe militar de 64 chamado por ele de revolução então mais uma vez o Jango volta a cena política um momento muito triste para o país mas ele volta para o debate e aí eu termino com esse ponto de interrogação em relação ao futuro se essa memória dele vai ser recuperada novamente ou não não se sabe em que momento e em qual contexto mas a ideia é justamente mostrar como essas figuras políticas não estão apenas no passado elas na verdade fazem parte da nossa conversa política do presente e em diversos momentos políticos a gente se reapropria dessas figuras do passado para falar sobre o presente seja para se aproximar ou seja para se distanciar dessas figuras históricas seja para elogiar ou seja para criticar essas figuras são figuras públicas que não estão só no passado e na história mas também nas discussões do presente muito obrigada obrigado Bárbara eu acho que a gente não falou o nome do livro o passado em disputa memórias políticas sobre João Goulart depois quem quiser conhecer bom agora vamos passar a palavra para o Mário Magalhães como o Paulo falou em suas apresentações mas eu vou apresentar mesmo assim ele é jornalista escritor premiadíssimo trabalhou em diversos jornais dentre os quais o Globo Estado de São Paulo Folha de São Paulo é autor de diversos livros também dentre eles Sobre Lutas e Lágrimas uma biografia de 2018 o ano em que o Brasil flertou com o apocalipse título autoexplicativo e da aclamada biografia sobre Carlos Marighella o guerrilheiro que incendiou o mundo que foi base do filme lançado em 2021 dirigido pelo Wagner Moura diga-se de passagem o livro foi vencedor também em prêmio Jabuti entre outros prêmios atualmente ele trabalha na biografia sobre o Carlos Vacerda depois de repente na segunda rodada se quiser pode nos falar mais um pouco sobre isso quer saber outros vários prêmios além do Jabuti o resto de jornalismo Vladimir Herzog Dom Helder Câmara enfim então agora palavras suas boa tarde boa noite primeiro eu queria dizer que quando eu crescer eu quero ter a capacidade de síntese da Bárbara que me esforça mas é difícil chegar lá queria agradecer ao convite da Bárbara e do Paulo César para participar do ciclo eu aqui me sinto em casa na livraria do lado da Bint e queria também dizer que é uma honra ter a presença da dona Maria Pereza Boulart aqui com a gente grande mulher uma grande personagem da nossa história e também a avó da Bárbara queria enfatizar a minha condição eu não sou historiador eu não sou cientista político eu não sou cientista social eu não tenho laços com a academia eu sou jornalista mas precisamente um repórter portanto contador de histórias e eventualmente da história é claro que isso implica uma visão muito peculiar entre várias coisas que eu aprendi lendo do início ao fim um enorme interesse e prazer no livro da Bárbara foi o conceito ou a categoria de sociologia da reputação eu nunca tinha ouvido falar certamente cruzei com a sociologia da reputação em várias esquinas mas nunca fomos apresentados é o meu livro da Bárbara eu entendi soube que existe essa categoria e entendi o significado dela o título da Bárbara parece que eu contigo um passado e um disputa quer dizer esse passado a Bárbara e a gente o livro vai desenvolvendo isso a rigor é um passado e um disputa que se reflete diretamente nas disputas do presente e sobretudo nas disputas do porvir ou seja qual é o futuro que a gente deseja qual é o futuro que a gente pretende isso está claro intimamente vinculado à história do Brasil ao passado e às memórias que as pessoas guardam do presidente João Goulart ou como se diz até hoje na terra dele o presidente João Goulart porque eu passei minha adolescência não existia João Goulart existia João Goulart eu que sou carioca que depois foi pro Rio Grande do Sul e aí eu queria tomar liberdade de falar brevemente sobre a minha vida para regressar no livro da Bárbara porque a Bárbara me fez lembrar do seguinte de fato eu nasci seis dias depois do presidente ser deposto ele foi deposto dia 1º de abril 1º de março isso é a história da carochinha 1º de abril o presidente esteve entre Rio de Janeiro e Brasília entre o fim da noite de 1º de abril e comecei uma brigada de 2º de abril o presidente foi para Porto Alegre fico constrangido de falar essas coisas perto de quem viveu até porque eu posso me enganar mas eu passei na minha adolescência e na minha adolescência aquilo era assim da ditadura de um estudante imobilizado procurando conhecer a história do Brasil participando daqueles movimentos era uma memória apagada a do presidente João João Coulart ele surge para mim e aí a Bárbara situa no tempo no mês de março de 1974 o lançamento do filme João do Silvio Tender via no cinema de rua e lembrou que não existe mais em março de 84 é o seguinte o comiço da Candelária que está lá foi no dia 10 de abril votação da emenda Dante de Oliveira em Brasília no dia 25 de abril ou seja a Bárbara mostra como a recuperação da memória do presidente Jango coincide com o acesso nas lutas democráticas do Brasil e meses depois a ditadura vai perder a votação do colégio eleitoral e é muito interessante disso porque João Boulart era como uma figura inexistente e no sábado dia 1º faz 59 anos que o presidente Jango foi deposto para o golpe de Estado e o fato de nós estarmos aqui conversando sobre a trajetória do presidente Boulart significa que ele os que apostaram no esquecimento do presidente Jango perdeu porque é legítimo se guardar qualquer opinião sobre ele as coisas que ele fez ou não fez mas o fato é que a memória do presidente Jango foi preservada e as novas gerações discutem o legado do que se atendeu da vida de João Boulart dois exemplos a Bárbara de Tomlin e esses exemplos dessas histórias é 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 do livro um deles qual é a consequência de um país quando a ordem constitucional é rompida e se instaura uma ditadura ou um governo de viúvas da ditadura isso quem conhece a história sabe que houve depois de 64 até 1975 e era de se supor que depois do golpe de estado de 2016 alguma coisa não aconteceu e aconteceu durante quatro anos houve um governo é um governo que é de viúvas da ditadura e partidários do fascismo ou coisa que que o vale e o fato da gente estar conversando sobre a história do presidente Jango é é é é isso representa que quem tentou eliminar o tempo não conseguiu e curiosamente isso é uma coisa que a Bárbara me fez repetir como eu nunca tinha feito é como durante muito tempo e ainda hoje ao se debater a história do presidente Jango lá a gente conversa sobre a deposição do presidente Jango entende? o memorial dos colonéis de 1954 a memória não fala em fevereiro a memória é muito pra isso dele quem lê as assinaturas do memorial dos coronéis pedindo a cabeça do ministro do trabalho vamos lá porque há um jornalista que ironiza é o único manifesto da história que se opõe a aumento salarial o ministro Jango tinha anunciado que haveria um aumento do salário mínimo de 100% e os coronéis fazem um manifesto pela saída contra essa proposta implicitamente pedindo a saída do Jango mas meses depois vai haver um depois do memorial dos coronéis do manifesto dos generais pedindo a renúncia do presidente Getúlio Vargas que não era mais o velho ditador que durante 15 anos governou sem a legitimidade do voto popular mas sim o presidente constitucional que eleito nas urnas e quando a gente lê o memorial dos coronéis contra o aumento do salário mínimo pedindo a cabeça do ministro a gente vê o que aconteceu 10 anos depois e os personagens de 10 anos depois eles estão ali quando se se discute e se olha para a história de angular exclusivamente no golpe a gente apaga por exemplo toda e a Bárbara cuida disso em particular na introdução antes de passar para os reunimentos toda toda a história dele como vice-presidente e a partir do momento que ele assume a presidência do 17 de setreano de 1961 e a gente perde também a perspectiva do que o presidente fez no exílio e que foi um gesto até hoje um progresso mas que quem conhece a história em filme quando o Lula e o Alckmin se juntaram não teve como não pensar no gesto do presidente popular de aceitar uma aliança em 1967 ele recebeu uma caixa da pátria e não teve dela um cargo acelhado um subindo por cheque formado ele é o Partido Comunista Brasileiro na grande destilidade e o PCB formaram uma frente ampla e o maior e aí a Bárbara também trata desse foca esse aspecto é que quando a gente reduz a discussão da história do presidente João Goulart ao golpe há quem caia na armadilha histórica de culpar o presidente Jean Goulart pela sua própria derrubada é como culpar quem usa o ministério pela violência sexual sofrida o presidente João Goulart é um presidente constitucional e ele foi derrubado por um golpe de Estado empreendido por um grande consórcio das forças armadas a igreja a latifundiários o governo americano aos grandes meios de comunicação no Brasil e essa é uma questão fundamental tenho tempo como eu preciso não tenho o talelos para a síntese da Bárbara é o seguinte há algo impressionante no livro dela que eu não tenho a capacidade de fazer isso que é a sobriedade e a maturidade dela ao escrever o João Goulart sobre o avô dela e ela está lidando com visões com que conflitam conflitantes em particular de antagonistas do presidente João Goulart Bárbara usou depoimentos dados ao CETO por militares que foram protagonistas do golpe de Estado e da ditadura mas a capacidade que ela teve de sobriamente interpretar analisar e opinar sobre essas opiniões enriquecem muito o livro eu evidentemente eu teria xingado boa parte dos depoentes mas isso dá ao livro uma dimensão e uma qualidade creio eu muito maiores a Bárbara discute por exemplo o conceito de populismo de maneira intelectualmente sofisticada eu que sou um belo repórter quando eu ouço a palavra populismo eu já sei é alguém criticando alguém que se preocupou com pobres e miseráveis isso a gente aprende lá no USP quando falam em populismo opa eu já sei o que vem eu nunca escrevi a palavra populismo ou populismo até porque eu não tenho o conhecimento que a Bárbara eu tenho de analisar esse conceito uma outra uma outra virtude do livro da Bárbara por primeiro não parece uma tese de doutorado a Bárbara usa uma linguagem acessível para pessoas normais muitas vezes na academia se fala uma língua como aquela de receitas de médicos quer dizer que se escreve com uma letra incompreensível para deixar claro que eu sou médico eu estou entre os meus na academia muitas vezes eu não consigo entender o que as pessoas querem dizer e que com uma linguagem e uma prosa voltada para públicos mais amplos do que nichos o Ricardo César desenvolve um trabalho valioso nesse sentido e com essa ideia ela trouxe um depoimento de personagens que nos permitem refletir não somente sobre a trajetória do presidente João Goulart mas em outros aspectos da vida brasileira por exemplo a barba entrevistou o maior líder ferroviário da história do Brasil Rafael Martinelli que em 1964 era o integrante do comitê central do partido comunista brasileiro mais tarde se integrou a ANN do Marighella e viu o filme do Magno o filme começa com assalto ao trem no meu livro se chama assalto ao trem pagador quem teve ideia foi o Martinelli e a gente ouve o Martinelli por meio da barba e desmonta aquela ideia que a direita sempre difundiu de que os sindicalistas comunistas tinham o presidente João Goulart na mão não era o contrário eles eram fascinados com o presidente João e isso causava muitos problemas nas disputas internas do PCB e o Martinelli contando isso é fascinante porque o presidente João entre outras características ele foi criado mateando com uma pionada ou seja foi criado tomando e compartilhando o chimarrão com os trabalhadores do campo e os sindicalistas do PCB a gente ouve ler o Martinelli eles se sentiam muito identificados com o presidente João que ao contrário do que a direita diz não era um militante comunista quando a barba entrevista um ex-deputado do PDT da Estado Estadual do Rio de Janeiro e ex-guerrilheiro importante da Ação Libertadora Nacional Mariguelista Carlos Faial e o Faial conta para a barba eu nunca fui comunista o que a barba ela está fazendo sem dizer porque ela é muito elegante é o seguinte há acadêmicos dizem que na rua da barba só havia comunistas e aí entre o presidente do Mariguel uma organização armada ela enfrentando e ela ouvindo o Faial isso fica muito claro e a Bárbara também há um personagem um grande personagem da história do Brasil chamado Leonel Leonardo Brisola o engenheiro e o engenheiro e o presidente angular unidos por laços de família tiveram sempre uma relação muito difícil e essa dificuldade aumentou do ponto de vista do presidente Jango na presidência e depois acabaram se afastando por escolhas diferentes no extremônio e de ponto antes da morte do presidente angular se reaproximado para a barba contra isso também é curioso porque a minha geração não viveu não vivi isso tudo eu me lembro do Brisola personagem histórico pelo qual eu tenho imensa admiração se destacando na cena política nacional defendendo o maior mandato possível para o José Sardes era um debate do país e eu me lembro também o Brisola sopondo ao impeachment do presidente Collor ou seja a barba não escreve sobre isso mas o livro dela nos encoraja a pensar sobre tantas coisas além de aprender com ela eu estou fechando aqui já deve ter passado o tempo só eu queria dizer o seguinte a síntese depois de ler com enorme admiração o passado em disputa o presente e o futuro em disputa é a seguinte quem quer vamos lá no último país do dito ocidente a acabar com a escravidão em um dos países com uma das maiores concentrações de posse da terra cultivada em um dos dez países ainda hoje com maior desigualdade de renda do planeta quem quer estimular que se reparta um pouco a riqueza corre o risco no caso do governo de ter as suas pretensões ceifadas inclusive por meio do outro de estado quem defende a justiça social corre esse risco quem defende a soberania nacional corre esse risco e quem defende a democracia e é por isso que derrubaram o presidente João Lá e está claro que a gente revendo a história por meio da Bárbara a gente essa convicção ela se fortalece a Bárbara lembra uma pessoa cita no livro uma frase do Dacinho Beira o Jango não caiu não caiu pelos efeitos dele o Jango caiu pelas virtudes e e pra mim que passei nove anos fazendo biografia do Marighella que discutia João Lá do ponto de vista do golpe e falava mal do presidente João e agora eu há oito anos trabalhando na biografia de Carlos Lá Sérgio o livro da Bárbara é um grande certo pra mim também um grande alerta de que não se pode pode se ter qualquer opinião ilegítima quando o presidente João Lá deveria ter feito ou não em 64 mas a trajetória do presidente João Lá ela não é só 64 e que o explica a motivação daqueles que iam devolver isso vem dizia o Brizola vem de longe assim como eu acho que existe uma obviamente que é um objeto legítimo de interesse e de investigação histórica circunstâncias da morte do presidente João mas eu fico profundamente chateado quando eu vejo debates públicos em que a injustiça e as injustiças de que o presidente João Lá foi vítima na vida dependeriam ou não das circunstâncias da morte dele olha o presidente João é um homem em sua vida um homem que não tinha origem social para isso um homem comprometido com a maioria do povo dos desendados e foi deposto por isso que é essa memória que a Bárbara traz uma sobriedade riquíssima de contemplar as mais diversas opiniões desde os antagonistas à direita e à esquerda do avô dela e eu acho que o maior criança do livro dela da tese é o fato da gente estar aqui hoje a gente estar aqui conversando sobre a obra da Bárbara mas sobre um personagem que na verdade é vivo na nossa história há muitos grandes personagens da história do Brasil que ficaram no ano passado o presidente João não é um personagem histórico mas ele não é um personagem do passado ele está vivo e a cada discussão de Banco Central e outras decisões e todas as dificuldades pelas quais o presidente João Pular passou então parabéns obrigado obrigado Mário bom agora vamos passar a palavra para a Sam ela é professora Sam Almanelli ela é professora do IESP onde é coordenadora da pós-graduação fez o seu estágio de pós-doutorado entre 2014 e 2018 também no IESP doutora em ciência política pela USP onde também fez sobre estrada e graduação foi assessora e pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade nos anos 2013 e 2014 é colaboradora do Centro de Referência das Lutas Políticas do Brasil 64-85 Memórias Reveladas desde 2014 nos temas de repressão política de direitos humanos e justiça de transição ela tem diversos artigos sobre Comissão da Verdade justiça de transição direitos humanos desigualdade de gênero e agora passa a palavra e já agradeço a sua presença eu agradeço também agradeço a Bárbara agradeço a Bárbara pelo livro eu só li o capítulo 2 que é sei lá uma página só eu gostei muito por várias coisas então enfim esse livro é sem dúvida uma boa notícia para todos nós eu queria dizer que eu acho que eu sou mais estrangeira do que você que eu sei que meus títulos são essência política mas eu sou teórica política e eu fui da CNV porque a teoria dos direitos humanos teoria da democracia e teoria da justiça são as minhas especialidades eu sou de um mundo de abstrações kantianas sobretudo eu sou kantiana e eu acho que o mundo das narrativas é absolutamente fascinante inclusive eu não faço parte dele porque eu não tenho capacidade eu acho um mundo do concreto em termos hegelianos mas da narrativa muito mais difícil que o mundo da abstração e bom o jornalismo a história e a antropologia e tudo que é calcado na narrativa tem um tipo de riqueza concreta que muito me interessa eu também queria fazer em um papel democrático parte do que eu vou falar aqui meio leigamente no mundo da construção coletiva e democrática da memória tem a ver com o que eu considero que são os papéis democráticos dessas narrativas que existem em conjunto às vezes se reforçando às vezes se incompeçando eu também queria fazer um elogio a boa escrita bom os jornalistas e a Bárbara são excelentes em fazer textos que a gente eu vou confessar aqui para vocês que eu li o capítulo de madrugada então não tinha outro tempo e eu não senti sono em nenhum momento é uma leitura muito muito prazerosa além do Alquim Zezá e eu queria fazer um elogio que eu acho que é parente do seu elogio eu acho que a Bárbara ela mostra a pluralidade das vozes de uma maneira tolerante as mais diversas perspectivas ela não retrata nenhuma das perspectivas em compreensão de uma maneira que as diminui ou faz delas uma caricatura ela tem uma abertura de espírito que é muito importante em tempos democráticos e eu acho que essa abertura ela amplia a nossa capacidade de uso da razão a nossa capacidade empática e aí eu vou dizer uma outra coisa que eu estou roubando outra pessoa estou roubando a Fial a Fial fala num prefácio a um livro da Dangarempa que chama gente não esqueceu mas ele diz que Condições Demosas é o nome do livro da Dangarempa ele fala que uma boa narrativa amplia os horizontes da nossa capacidade de imaginação e que isso tem uma importância muito grande para a gente dar sentido para a vida mas a gente pode dizer para a gente construir uma sociedade democrática também então é isso nada como uma boa narrativa para a gente pensar em fortalecer uma cultura democrática e é claro isso é uma das apostas de Comissões da Verdade Comissões da Verdade trabalham com testemunhos e vozes que representam verdades políticas em construção diante de legados de grandes violações a aposta na narrativa é uma aposta política muito importante bom e eu gostei da forma como você colocou do passado em disputa é também um presente em disputa e isso vai ter a ver com o que eu vou falar legamento sobre essa pluralidade de vozes algumas delas bastante incômodas mas a Bárbara retrata de uma maneira que não é incômoda ao mesmo tempo ela porque ela aumenta os horizontes da empatia e da imaginação bom eu considero e eu acho que eu vou dizer alguma coisa que costuma ser um pouco chocante no Brasil eu sou liberal e democrata quando eu sou liberal eu não estou querendo essas coisas que nem são liberais não são não dizem respeito ao que o liberalismo não é feito de verdade mas eu acredito nas liberdades civis liberdade de consciência liberdade de expressão liberdade de associação direito de saída são liberdades fundamentais que não devem ser ameaçadas por nenhuma preferência política coletivamente formada inclusive se uma ditadura tem adesão social e bom a gente teve duas ditaduras longas e eu acredito que Weber está certo quando ele diz que um regime político só dura muito quando tem adesão social a ele essa adesão social não o torna defensável na minha perspectiva eu acredito que as liberdades civis elas são valiosas defensáveis mesmo quando a maioria da população acredita que não e que a democracia é a melhor forma de governo mesmo quando a maioria da população acredita que não eu não acredito muito que a maioria da população é contra a democracia porque eu acho que a maioria da população de um modo geral é um tanto quanto silenciosa então e que a gente consegue criar ficções sobre ela mais do que entendê-la propriamente mas enfim por ser democrata e por ser liberal eu acredito que a gente tem que ter a melhor relação possível com essa pluralidade de vozes que a Badra consegue ter uma boa relação política com ela não há alternativa a pluralidade de vozes a única maneira de impedir a pluralidade de vozes é restringindo direitos civis e políticos eu acredito que nós aqui não somos a favor da restrição de direitos civis e políticos e eles estão num momento ainda ainda tenso eu acho que a gente já passou pelo pior mas os direitos nunca são assegurados permanentemente aliás uma coisa que eu odiava na CNV eu fazia muita representação institucional da CNV porque a Rosa tinha uma agenda muito grande ela vivia me mandando para os lugares vira e mexe alguém levantava a mão e falava uma coisa que eu sabia que era verdade mas que eu não queria ouvir e as pessoas ainda faziam isso citando o Hannah Arendt falando assim ah, essas coisas de tortura nunca mais não existe nunca mais nada está assegurado e bom eu tinha todo um discurso que eu tinha que ter por causa da minha posição institucional que que tinha que dar respostas que eram politicamente corretas do ponto de vista institucional mas que são respostas um pouco insatisfatórias sobre a construção do nunca mais bom eu acho que não há alternativa a não ser respeitar a pluralidade de vozes porque a outra alternativa é restringir direitos civis e políticos que é o que a ditadura fez que é o que o golpe de 64 vezes é o que toda a ditadura faz é impossível fazer uma uma concepção política ser tão forte a ponto de criminalizar todas as concepções políticas sem violação você começa na proibição da liberdade de associação e expressão e acaba querendo atingir até o exercício mais íntimo da liberdade de consciência e da intimidade e você faz isso violando a vontade das urnas e violando as vontades de grupos menores e mais individuais que somos nós as nossas associações nas nossas comunidades e na nossa vida íntima bom e a gente tem que lidar com a pluralidade das vozes e a Bárbara nos ajuda nisso e a gente tem que lidar com outra coisa eu acho que vários momentos históricos brasileiros inclusive o presente mostram que nós somos um país que tem dificuldade com duas ideias políticas muito importantes que tem a ver com o governo do lado uma delas é a importância das pautas distributivas quando as pautas distributivas avançam mesmo que modestamente a gente tende a ter maior intolerância política e a gente tende a querer mudanças institucionais que ameaçam a estabilidade da democracia e bom a gente já teve até golpe por causa de 64 quer se fossem reformas muito ambiciosas ou pouco ambiciosas conforme percepções diferentes o fato é que havia uma pauta distributiva social em discussão e que parcelas das elites se incomodaram tanto que acharam que não valia a pena esperar as próximas eleições segundo todo cientista político se a mão da cientista política chegou é Down é Down é qualquer um a democracia ela é estável quando os atores acham que quando eles são derrotados é menos custoso esperar as próximas eleições do que subverter as instituições bom isso é um cálculo que passa pela nossa concepção política se a gente acha que certas coisas são intoleráveis vence a ideia de que o golpe custa menos do que esperar as próximas eleições e no Brasil a gente tem uma dificuldade com o cálculo quando a gente perde de que vale a pena esperar as próximas eleições e as elites contra pautas distributivas tem muita dificuldade com isso e a população brasileira como toda a população de qualquer lugar do mundo tem uma dificuldade de se perceber como como não portadora de grandes fortunas por exemplo como não tão microempreendedor de si mesmo assim enfim então nós temos problemas sérios com as provas distributivas e nós temos problemas sérios com a forma como a gente vê a conciliação a conciliação política é uma virtude democrática fundamental não existe democracia estável sem instituições capazes de estimular comportamentos conciliatórios o que é o presidencialismo de coalizão é o presidencialismo que depende de alianças entre pessoas todas elas eleitas quer a gente goste quer não e que portanto tem a sua legitimidade de estar inclusive dependendo das coisas que a gente mais detesta eu vi que você tem um profundo interesse por fatos não muito agradáveis de nossas bancadas suprapartidárias bom enfim nós temos problemas com o valor da moderação política da conciliação política e da tolerância política eu mencionei aqui uma certa intolerância contra as pautas distributivas mas eu diria que nós de esquerda eu disse que eu sou liberal mas eu sou de esquerda nós de esquerda também temos um pouco de dificuldade de uma intolerância se a gente pensar um pouco sobre quem somos nós e quem éramos nós há 10 anos atrás eu acho que se a gente for sincero mesmo a gente vai descobrir que em diversos momentos a gente viu as pessoas de direita como pessoas menos capazes no plano da razão pessoas que entendiam menos do que a gente as pautas políticas mais defensivas e se a gente olhar para o movimento feminista e eu sou feminista e para o movimento negro nós também estivemos cultivando formas retóricas da lacração que são formas do fim do debate que também são um problema de tolerância e eu acho que essa pluralidade de vozes que a Bárbara recupera ela mostra para a gente formas que a gente pode aprender retoricamente pode aprender politicamente e que tem a ver com a consolidação da democracia o capítulo 2 é um capítulo em que ela vai recuperando os militares das mais diversas vertentes e uma coisa interessante que eu acho que a CNV precisou bastante acho que as funções também é que os militares não são um bloco monolítico como nenhum grupo político é um bloco monolítico é claro sendo ou não um bloco monolítico em geral tem um lado que está em lugares institucionais que faz com que aquela vontade se ponha e não por acaso os militares foram um grupo e quantitativamente mas foi penalizado por sanções dos atos institucionais por quê? porque a primeira coisa que a ditadura tinha que fazer era expurgar todo mundo que tivesse concepções políticas em que o respeito a uma institucionalidade de direito e uma institucionalidade democrática fosse fundamental na construção dos sentidos políticos também foram enormemente bonitas as pessoas de delegacias regionais de trabalho e da justiça do trabalho porque também era necessário expurgar pessoas que tivessem uma ligação política com pautas trabalhistas do passado bom eu acho que essa pluralidade de vozes serve para a gente ter mais tolerância inclusive com os que fizeram um golpe e fizeram uma ditadura sangrenta que torturou enormemente que matou e que desapareceu também fez a postura salarial também fez várias outras coisas essa pluralidade de vozes que não é só de vozes entre os militares o livro é mais do que isso ela treina a nossa imaginação democrática e ela treina a gente em formas conciliatórias e moderadas de pensar e isso não significa que a gente tem que abandonar ideais mais fortes de justiça social e de democracia mas é que sem abandonar ideais mais fortes de justiça social a gente consiga conviver de maneira democrática e liberal inclusive com os intolerantes inclusive com os antidemocratas que devem e estão tendo seus direitos humanos respeitados essas disputas de memória tem também a ver com configurações de poder e a Bárbara mostra isso mesmo muito bem e essas disputas de memória elas são momentos em que a gente pode ajudar a reconfigurar disputas de poder essas reconfigurações de memória elas podem ir para muitos lados diferentes e talvez a gente esteja num momento em que a gente possa tentar rever como a nossa cultura política pública pensa a moderação a conciliação e a tolerância a ideia de uma frente ampla pela democracia é uma ideia de conciliação moderação e tolerância a gente fez aliança com muita gente mas de repente o álcool me virou como? parece que tem meias bonitas bom enfim a gente pode arrumar mais com uma tolerância ao sistema e a visão da conciliação com produtos democráticos é claro com o devido cuidado para a gente também não perder demais ambições igualitárias ainda mais num momento em que a pauta social anda tão ameaçada a pauta trabalhista anda tão ameaçada e a pauta distributiva bom e isso vem junto porque eu falei a gente tem dificuldade com a pauta distributiva a gente está precisando rever essa nossa dificuldade com a pauta distributiva essa ideia de que existem vantagens em diminuir os direitos trabalhistas e os direitos sociais que é uma ideia que cada vez mais brasileiros abraçam eu sou professora da UERJ às vezes eu encontro alunos da UERJ na universidade pública ou na universidade pública e a favor do homeschooling sempre que eles não sabem nem colocar a vírgula no lugar certo eu falo assim mas como? como homeschooling? então como faremos isso? se a gente está difícil encontrar o professor hoje em dia com todas as habilidades nós professores a ampliação da educação universitária médica fundamental causou problemas sérios na nossa própria formação bom a revisão da nossa relação com a pauta distributiva e com a forma como a gente cria intolerância política quando a pauta é discutida a gente precisa ver isso também bom eu acho acho que eu já tenho que passar os meus 15 minutos eu ia fazer uma pergunta que não tem resposta para vocês porque eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre se a CNB fez um bom trabalho na forma como ela colocou tudo isso no debate não só a CNB mas todas todo o comissionismo toda aquela proliferação tão rica e interessante de comissões da verdade de comitês da verdade e de grupos da sociedade civil que fizeram coisas e é claro quem estava na área de justiça de transição não eram as únicas pessoas que tinham obrigação de fazer um bom trabalho nisso mas nós democratas nós liberais nós feministas nós antirracistas nós identitários nós tudo que trabalho a gente fez na busca dessa pluralidade de bolsas e eu queria tentar uma coisa gente que eu fiquei ouvindo a Bárbara e o Mário e que é uma coisa que tem a ver com a pluralidade de vozes nos meus livros de escola eu nasci em 81 nos meus livros de escola de história Boulard era um herói ele era um herói das faltas distributivas e a gente via e achava aquilo excelente e a ditadura era vista como uma ditadura e era estranho porque eu fico lembrando das coisas a ditadura Vargas não era vista com as tintas fortes com que era retratada a ditadura militar e a ditadura Vargas ela tinha uma boa uma narrativa que era simpática a nós por causa dos direitos trabalhistas e de avanços de pautos sociais e que não existia na ditadura militar a gente via ditadura militar era arroxo salarial e repressão política severa e aí simpo e o aí simpo era o fim do mundo e o golpe era golpe e o golpe tinha engraçado eu estudei no sul de Minas tem muitos brasileiros e foi isso que eu fiquei pensando quando vocês falavam ah o que era a memória de Boulard a memória de Boulard quando eu estudava era de uma pessoa que tinha tudo a ver com as pautas que sei lá que os meus pais votavam quando tinha períodos eleitorais e o autor do livro de história era simpático a aquelas pautas então tem muitos brasileiros a gente tem que aproveitar essa pluralidade e bom é isso eu acho que essa pluralidade está no livro da Bárbara e eu acho que é muito bom para esse momento político que a gente tem a gente assim obrigada bom então vamos passar para a segunda parte para ver se alguém tem questões comentários a gente só para fazer um recadinho a livraria pediu para que a gente terminasse por volta de oito horas então eu peço que quem for falar tem que ser suicida para a gente poder ouvir de novo Bárbara Samanari tá bom depois dela tem mais alguém a gente vai vendo oi meu nome é Marta e eu parabenizo os três eu gostei quando o jornalista falou que o PCB quem você entrevistou disse que que admirava que admirava que admirava muito o presidente João Goulart porque aqui no livro da Bárbara eu vi eu não sabia que eles tinham muitas coisas assim como ele disse ficavam muito aqui também está escrito no livro da Bárbara eles estavam indo nas pautas do João Goulart que era a defesa da soberania nacional do desenvolvimento e progresso econômico do nosso povo desenvolvimento social eu não sabia e até quando eu estou lendo o teu livro eu estou assim sentindo aquela emoção quando eu vi pela primeira vez o filme do Eduardo Poutinho Cabra Marcado para Morrer quando você pode visitar as pessoas que estavam naquele redimuninho e queriam se fazer ouvir eu estou tendo essa sensação então eu também quero falar aqui que que ela comentou sobre sobre a ditadura que você nasceu em 81 então você pegou uma fase bem melhor do que eu peguei porque eu passei por esse silenciamento a gente estudava eu estudava em escola pública e a gente começava a estudar a história do Brasil e geografia só que era tudo estudos sociais você começava estudando em império que eu chegava no meio do ano cessava sempre acabava para depois da geografia você nunca entrava no período Vargas e eu mesmo muito nova percebi que tinha alguma coisa errada porque que eu sofrava estudando império proclamação da república mas eu não podia estudar 30 e assim seguiu e quando você vai ter acesso a história você teve mais sorte do que eu você já está pegando aquela geração que o pai foi silenciado mas os filhos não então eu peguei a geração que não podia falar o nome do Jango não podia falar Brizola Getúlio era caudilho ditador você pegou a fase dos filhos de quem passou por isso pelo silenciamento então eles já estão botando para vocês a verdade histórica então a gente era obrigado a ficar ouvindo que Getúlio era ditador e quem tinha parente preso porque meu tio foi preso na primeira quinzena de abril eu não sabia eu só vi um coxixocinho 82 na casa da minha tia minhas duas tias chegaram falaram para as gêneras Zequinha falou Zequinha era meu tio que teve preso duas vezes no ditador eu estou dentro da sala e aquele negócio baixinho eu tinha 15 anos eu não estava me ligando depois quando teve a primeira eleição é presidencial é que minha avó me viu com a bandeira do PDT e veio perguntar para mim você gosta do Brizola você gosta do Jango aí eu falei gosto aí minha avó pegou um livro e diante do livro ela tirou uma notinha réis uma moeda de réis uma moeda de réis que na época do Vargas não sei se houve um problema muito grande no nordeste de seca e minha avó tinha muito filho e chegou no nordeste com uma ajuda financeira naquele período então por que eu só fui saber isso em 89 da boca da minha avó porque o silenciamento foi grave e aí me deu uma revolta eu estava sendo brizolista porque eu fui trabalhar no CIEP porque um pouco antes os funcionários da escola quando eram estudantes um pouco antes de eu ser professora estavam falando assim quando o Brizola já era governador me ouvi pedindo um voto quietinha e baixinho mas na escola que estavam tentando me pedindo um voto para o PDT as cozinheiras porque o Brizola voltou deu décimo terceiro deu um monte de coisa para o funcionário público e aí elas estavam fazendo campanha sim agora eu também quero falar aqui enaltecer essa geração que está voltando e você teve sorte de ter aulas em que o pessoal valorizou realmente o que o trabalhismo fez por nós você que está sendo como seu avô que está dando para a gente um livro em que é acessível a população que a população tem que ter acesso ao que ouve e tem que ser de fácil leitura então eu te agradeço por isso por você ter esse dom de querer falar à população diretamente e eu quero comentar aqui uma página de perguntar para você e para ela que foi da Comissão da Verdade para corroborar com você o que for possível para me elucidar aqui a Anitta Prestes diz que que o Jango para você acreditar que ele tinha um esquema militar que parecia ter um esquema militar e até dentro do PCB embora no início de 64 todos estivessem comentando que era possível haver golpe haver golpe aí não acontecia nada todo mundo se acalmava se tranquilizava quando de repente a Guida dizendo ela diz assim Jango queria realmente levar à frente aquelas reformas só que eu acho que ele tinha a ilusão do esquema militar dele e o Cruel traiu sobre o general Cruel ela diz parece que era uma pessoa de toda confiança e que na hora H traiu porque os interesses de classe na minha opinião parecem prevalecer quando teve a Comissão Nacional da Verdade em que foi o encontro dos militares caçados ali na ABI acho que foi 2013 foi falado que o Cruel traiu o Jango que ele tinha a maior confiança nele eu lembrei também que Salvador Alente também confiou no Pinochet e o Pinochet que foi o que liderou a queda e a tomada do Palácio de La Moneda mas eu pergunto agora para você foi dito na Comissão Nacional da Verdade Militares Caçados que teve um oficial que disse que pertinho do golpe o Cruel recebeu uma visita e que ele recepcionou a pessoa até a sala dele e que abriram uma mala e tinha dinheiro isso na Comissão da Verdade foi dito eu posso saber de você e dela que participou da Comissão Nacional da Verdade como foi que isso se deu? Boa noite eu gostaria de parabenizar a Bárbara e a Tôr de Janeiro que falaram Bárbara eu acho muito importante nós termos nesse momento novas vozes sobre o que já foi dito sobre figuras históricas como o Mário comentou figuras históricas que já são figuras históricas consolidadas mas essas novas vozes elas precisam aparecer e você como neta dele eu achei curiosíssimo porque eu sempre me distancii muito do meu objeto eu vou ser bem próximo do seu objeto então como foi dito aqui várias vezes é uma é uma coisa muito legal de se ver é uma coisa interessantíssima de se ver mas eu gostaria de saber mais uma curiosidade como se foi pode se nessa representação nessas representações que você observou do Jango houve alguma representação do Getúlio Vargas exatamente por causa do trabalhismo se o Getúlio Vargas aparece nessas falas ou nessas representações que você viu do João Goulart e eu também peguei assim como ela o João Goulart já como herói eu também já o João Goulart já era herói para não deixar de falar de ninguém que saluou aqui na mesa muito obrigada a todos e é isso parabéns é uma honra estar aqui por mais eventos como esses a gente continua em tempo cada vez mais 59 anos ano que vem 60 anos do golpe então mas eu falou-se muito em pluralidade a Bárbara entrevistou gente completamente diferente e aí eu queria fazer uma pergunta para o Mário como é essa experiência de escrever a biografia do Marighella e agora a biografia do Lacerda como você tem lidado com isso e o que tem se passado com você é mais uma pergunta pessoal mesmo de passar de um extremo para outro que mais ou menos na verdade muitas pluralidades dentro de uma própria pessoa uma figura tão complexa como Lacerda mas é tudo pra você mais alguém? é eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para organizar essa coisa e fazer apenas um comentário eu participei da página da Bárbara que eu tive esse prazer e o que esse trabalho é tudo que foi dito mas do ponto de vista de quem estuda a memória essa esse anuncial que você recolheu da sua pesquisa só confirmo a minha visão da memória que são os processos de construção e reconstrução da memória que se dão nos fluxos e em fluxo do tempo memória e do tempo e o Pollack o Pollack diz algo que é fundamental para que a gente não se dão a memória que é a moção de reenquadramento do passado o seu livro é uma comprovação de uma direção dos cientistas sociais e do pessoal das ciências humanas os mais habilitados para esse trabalho de reenquadramento e ele se dá sobretudo em termos de crise vocês foram falando os momentos críticos da nossa história você mostra isso perfeitamente e nós estamos nos deparando com ele de novo do todo que vai vir e pelo que virá porque os 60 anos vamos marcar um novo tempo um novo visor de águas e todo o movimento já está sendo feito ao revés do que a memória que ela trova e ela é afetada e eu contei histórico e mais uma alegria parabéns fazer a oportunidade de hoje com Deus e não se quer continuar então muito obrigada pelas perguntas eu vou começar seguindo a ordem com o comentário da Marta que ela citou um trechinho da entrevista da Anitta da Freste e ela justamente falava sobre a questão do golpe ela falava que se existia já durante todo o governo de um lar essa ideia que o golpe poderia haver tanto é que em 61 ele teve toda essa dificuldade para ele assumir e teve essa tentativa de golpe já tinha tido no governo de atacar não deu certo desde o morte do Getúlio Vargas também teve isso como uma das grandes questões que levou ao mau suicídio do Vargas e depois a posse do Jango essa questão do golpe porém justamente o que aparece é que achava-se que esse golpe ia acontecer mas ele não acontecia ah vai ter golpe vai ter golpe vai ter golpe mas não acontecia então na verdade as esquerdas as esquerdas mais radicais buscavam avançar nessas pautas progressistas redistributivas naquele período porque o golpe não era visto a chapa falava-se em golpe mas acreditava-se que não sabia o que acontecia em 64 é mais a questão do apoio maciço ao golpe militar entre os militares é algo que acontece mais para o final porque no governo Jango não era algo que acontecia no início tanto é que quando ele assumiu o próprio Correio da Manhã foi ah o próprio outros jornais mais moderados apoiavam o Jango e só passaram para a oposição mais para o final então esse é um dos argumentos que a esquerda levava tipo não o Jango tem a possibilidade de conciliar menos ele pode fazer mais ele pode fazer mais justamente porque se é que pensava que o golpe não ia acontecer e aí eventualmente o golpe aconteceu e os militares se organizaram o golpe aconteceu e justamente o governo do Jango foi muito marcado pela questão do golpe e aí entre os entrevistados assim entre aqueles que eram contra o governo de Oculá e até alguns mais moderados acreditavam que o Jango poderia ter conciliado mais para evitar o golpe enquanto que entre os grupos mais radicais acreditavam que não que na verdade o Jango a conciliação foi errada na verdade o Jango não é teria que ter teria que ter não é um representante autêntico da classe trabalhadora esse discurso vai ser depois se apropriado pela teoria do populismo para falar que na verdade o Jango poderia ter feito mais e não fez e a própria Anitta Prestes na entrevista dela isso aparece muito claro ela fala que ela era muito jovem quando teve o golpe e que ela também acreditava que o Jango poderia ter resistido e não resistiu na verdade ela era contra o uso de armas mas ela usava porque ela era o grupo mais moderado do PCB ela achava na verdade o PCB o grupo dela tanto é que depois várias pessoas saíram do PCB na trafa guerrilha o PCB foi sempre contra a luta armada mas ela achava que o Jango poderia ela cita por exemplo o caso do dia do golpe que poderiam ter tacado uma bomba quando a tropa do Olimpo Moron Filho estava saindo de Juiz de Fora para evitar o golpe ter sido uma solução e ela fala e ela ela fala que o Jango ela tem a entrevista dela um pouco dúvida nesse sentido que ora ela fala que o Jango tinha alguns interesses e ela defendia alguns interesses da classe trabalhadora sim defendia e era próximo da classe trabalhadora porém ele não seria um líder não era comunista verdade é ele não era comunista e por isso ela achava que ele era conciliador demais e isso aparece no livro e é como estava comentando é uma das opiniões que aparece sobre o jogo lá e aí a questão do Cruel sim realmente uma das questões um dos discursos um dos motivos dados para que não haveria golpe é que se achava que o Jango tinha um esquema militar preparado que iria impedir o golpe muito por causa do Assis Brasil que era um dos chefes militares na época defendia o governo achava-se que tinha um esquema para evitar o golpe e o que se descobriu no momento que não tinha esse esquema nenhum mesmo e aí surgiu se o Cruel realmente era próximo do Jango e depois acaba apoiando o golpe no último momento e assim sobre a questão da maleta existe essa essa história mas não sei aí sobre a questão do Jango como figura histórica sim a ideia justamente a Eiffel que esteve na minha banca estava comentando um pouco sobre isso como a memória na verdade diz muito sobre o presente e as figuras históricas são também essas memórias que as memórias que a gente tem algo que aparece muito no livro é que as memórias que a gente tem não são só sobre eventos mas sobre pessoas também e essas memórias não são neutras elas são muitas vezes afetivas e elas são muito simbólicas elas refletem a forma como a gente vê alguém uma figura histórica reflete os nossos próprios valores então em certos momentos essas figuras históricas do passado justamente nos momentos de crise tem esses reenquadramentos de memórias dessas figuras históricas que são trazidas ao presente para explicar para falar sobre o presente então o Jango voltando no golpe contra Dilma ele estaria explicando que as esquerdas sempre sofrem golpes o Jango voltando no governo Bolsonaro mostra como a gente tem que sempre resguardar a democracia sempre existe essa possibilidade de golpe como teve no governo do Jango e a questão da proximidade assim eu na verdade inicialmente assim eu tive uma certa resistência de então não por acaso só fui trabalhar sobre o meu abô no doutorado na graduação no meu estado e aí no doutorado eu finalmente tomei coragem e resolvi fazer a tese sobre isso e a minha estratégia foi justamente trabalhar com as memórias sobre o Jango eu achei que se eu falasse sobre o que eu acho do Jango sobre o que ele fez a minha opinião sobre os fatos dos eventos eu ia me envolver demais então a minha estratégia foi falar sobre o que outras pessoas falaram sobre ele que o propósito não era falar o que eu acho se eu acho bom se eu acho ruim mas o que outras pessoas acham se acham bom se eu acho ruim e evitar um livro chapa branca que seria uma coisa ah meu avô é muito legal justamente a ideia por isso a pluralidade de memórias que aparecem no livro e essa perspectiva de tolerância que eu tenho foi muito interessante que foi um trabalho bem psicológico uma terapia autoterapia também o trabalho para tentar me colocar nos pés de outras pessoas para entender a visão de mundo de outras pessoas eu acho que isso transparece ao longo do livro e eu acho que é um livro que assim eu coloco as opiniões dos outros eu tento colocar as memórias dos outros sem colocar a minha opinião e eu acho que a leitura que você vai ter do livro depende muito da sua opinião se você você pode se você está lendo a opinião de alguém que você concorda você vai entender ah é isso mesmo que a pessoa está falando se aparece alguém que você não gosta já não é isso então eu tentei fazer um livro aberto a interpretações eu acho que dependendo da sua opinião da sua perspectiva você vai ler o livro de maneira diferente mas sobre o Vargas o Vargas aparece sim no livro principalmente eu tenho uma parte que eu falo sobre a época que o Jango era ministro do trabalho que justamente quando ele foi ministro do trabalho no governo Vargas justamente quando ele surge e se torna uma figura nacional surge essa reputação sobre ele e se torna uma figura nacional e aí depois o Vargas aparece de novo quando eu falo sobre o PT e o PDT o PDT recupera uma memória mais positiva do trabalhismo tanto do Jango quanto do Vargas como se o legado do trabalhismo do PDT enquanto que o PT inicialmente é mais crítico ao Vargas justamente essa crítica a questão muito forte da questão da CLT a questão do Estado Novo a aproximação a questão do modelo de sindicato que o Vargas defendia que o PT era muito crítico e justamente considerado pelego inclusive era considerado pelego esse modelo que depois que o Jango também produziu em parte dentro de um modelo democrático quando foi presidente o PT é muito crítico nesse momento inicial do Varguismo sendo construído como uma ruptura eu coloco isso como uma estratégia política válida não julgo assim é uma estratégia política válida que obviamente o partido queria se colocar como uma novidade e aí depois com o tempo principalmente com a questão que eu falei do golpe contra o Dinho e a questão da eximação do Jango o Jango voltando para a cena política o Vargas às vezes aparece mas aparece muito menos que o Jango eu acredito muito por causa do legado do Estado Novo que tem uma tem uma questão muito mais polêmica que o Jango o Jango foi sempre o nemocapa e o Vargas no início não era e eu acho que é isso acho que eu respondi obrigada eu acho eu acho que eu não sei a resposta eu não sei que o Vargas eu vou responder depois mas tem uma coisa que eu sempre penso quando eu vejo essas histórias que são assim tão factuais sobre as pessoas porque eu na CNV eu era assessora mas eu fiz parte da equipe que escolheu os trechos de depoimento sobre a tortura e eu era da equipe que mais ouviu pessoas da CNV entre o que eu li e o que eu ouvi foram mais de 60 depoimentos e apareciam coisas muito factuais sobre as vidas das mais diversas pessoas que não encaixavam uma uma outra então quando eu vejo esses pequenos fatos eu sempre tento pensar que existe perspectiva e existe interpretação e que essas coisas se misturam existem também interesses políticos em afirmar determinadas coisas e eu costumo achar mas é claro é porque eu digo isso eu estou falando sobre eu lia e escutava depoimentos de pessoas que foram violadas pelo Estado e a minha postura costumava ser quando eu via narrativas factuais completantes respeitar ambas e pensar que talvez o mais interessante seja menos uma verdade factual que a gente nunca vai conseguir recuperar e mais o tecido das relações pessoais e vidas que construíam aquelas interpretações das perspectivas eu não sei a resposta e é isso é o seguinte o que é para mim um biografado e sedutor o que me motiva a fazer uma biografia primeiro é um protagonista que mexe com os meus sentimentos que me faça ter raiva que me faça vibrar com ele que me faça lamentá-lo que me faça rir que me faça chorar que mexe comigo a pessoa tem que ter tido uma vida trepidante o caso de brasileiros tem que me ajudar a contar o tempo em que viveram e os coadjuvantes e os segurantes tem que cada um deles valer valer eles próprios outras biografias e os caras mais garantidos e o caso passando também tem eu dormi e acordei nove anos com o caso Marighella estou há oito anos dormindo acordando do caso na cela tem uma diferença na vida deles na política tem várias diferenças mas na política o Marighella teve uma trajetória mais ou menos linear eu estou pensando no meu perceber eu não percebi a história eu não percebi a história de zigue-zagues mais para a esquerda para a direita mais para a esquerda para a direita de 64 estava mais para a direita como a Bárbara lembra no livro desde 1958 as pessoas que depois em 1983 giram até Brasil e Marte em 1958 partindo o ex-pergimento mas o Marighella desde a juventude desde que ele empica na esquerda ele vai morrer na esquerda não é comunista inclusive fora do PCB expulso pelo PCB e também expulso pelo pior enfim o caso não 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 é uma efeita eliminada então o doutor da voz ali no sobrinho que governou para não pôr presidência na associação brasileira de imprensa dizia olha cara não acerta se tivesse na extrema esquerda na extrema direita mesmo mesmo quando estava no centro ele era um extremista o que é isso cara? você sabe que o deus vinculado na partida comunista quando o Marighella foi preso em 36 Marighella foi preso vem da Bahia militar no PCB e na aliança nacional libertadora qual era o jovem comunista membro da aliança nacional libertadora de maior projeção nacional cara o Marighella era uma mãe cara o cara do maceta que depois dos anos 50 o mais brilhante anticomunista brasileiro e de 66 a 68 se junta com o teu avô com o Gessonino e com o partido comunista brasileiro que isso muitas vezes nos livros não está a frente ampla não é Jango Jancarco nessa PCB tem uma fotinha ali dos representantes do PCB está lá atrás da editora Edson Vieira outro representante do PCB na frente ampla era a maior autoridade na aeronáutica no Rio em 64 que era o brigadeiro Chico Teixeira que não não quis assumir enviar nem havia uma missão a Bárbara entrevistou o Pedro filho do teu coronel aviador com o Moreira Lima com o Moreira Lima no maior autoridade abaixo de Santa Cruz e ele dizia o seguinte ele fez quase 100 missões na Itália é uma coisa estudada no mundo inteiro você já não faz 100 missões ele é abatido antes pelos alemães ele dizia olha o pessoal que eu venho juiz de fora eu não mato ninguém porque isso que eu fazia na Itália uma bomba na frente na coluna que vinha dentro da Mourão e uma do lado sai todo mundo correndo e eu também não preciso mais tocar numa cena no Palácio da Bárbara eu jogo uma põe Maria no campo do Fluminense não vai sobrar um no palácio é quer dizer por causa do certo vai fazer a aliança com o partido comunista não é uma uma vida ali errada ou seja mas pra mim é a mesma coisa nem se perguntar se a Maria ama o Daniel agora eu não fico pro direto eu não tenho como personagem eu não tenho e isso é uma coisa rapidinho quando eu falei que no Memorial dos Coronéis início de 54 e no Manifesto dos Generais agosto de 1954 a gente vai explicar em 64 eu o General Cru você vai encontrar lá a Crucis Cru ainda era coronel ou já era General de Brigada tá no meuzinho dele tá lá tá lá o meuzinho do General Norte tá lá o nome do General Humberto de Alencar Castelo Branco em agosto de 54 pedindo a cabeça do Presidente Constitucional que foi um ditador sim cujo governo prendia sequestrava torturava e matava opositores sobretudo comunistas um ditador que fechou os partidos políticos como a ditadura e ele ia fazendo os anos 60 um ditador que não é a ditadura aumentou o número de ministros do Supremo Tribunal Federal para ter o controle do Getúlio e resolveu isso né criou o lei tribunal tribunal de exceção a ditadura só na primeira levo inicial ali caçou 40 então talvez para essa memória da fresca seja o governo da Bárbara o ditadura não a fecha é isso o Getúlio Bárbara se fechou por 8 anos o Senado era um ditador quanto ele é o Getúlio se marca horas depois de ser depois na prática licença foi depois pelo órgão de estado e a mamidade do Futebol que agora se mandou 4 dias antes estava lá o seu crúlio tinha assinado ou seja ele tinha sempre teve lado a despeito de negações afetivas que pudesse ter do presidente Jânio Bárbara tem uma coisa que me deu de ser a minha geração ficando assim de jovens preocupados pessoal do Brasil a gente cresceu ouvindo que em 64 descontrole de inflação não sei o que o presidente João Goulart era um número de impopular há uma virada nisso porque não foi publicado em 64 publicado uma pesquisa do próprio nas maiores capitais do país e só acho ou mais do fim da década de 90 o início dos anos do o sociólogo Antônio da parede professor da ordem de bairro eu não essa pesquisa se a gente vai ser uma única outra igual eu não era pouco popular o presidente Jânio era um movimento muito popular e isso é o que toda aniversário do web sempre tem um jânio popular então vou apetitulando as pesquisas dos institutos que eles contratam e eu queria falar só umas coisas para fechar estendendo demais essa maturidade essa sobriedade acadêmica da Bárbara é tamanha que ela consegue tratar sabramente no livro um livro honesto e de alto gabarito intelectual sobre uma volta do professor Jorge Ferreira e um livro que é uma piada feito com recortes do jornal do estado de São Paulo que é um livro sobre o governo do presidente popular em que o vilão e o contato é o presidente constitucional nunca que mais subitir e o Bárbara maior sobriedade maior classe aborda o contingência não é isso você não dá de erros que tem esse factuário não é nem opinião pode achar o que quiser e por fim eu queria prestar um reconhecimento do dono maria pereza eu gostei muito do livro uma mulher vestida de silêncio da dono maria pereza escrita por um grande jornalista chamado Wagner e aí nós voltamos para 64 o presidente joão acreditava firmemente que havia um dispositivo militar era a expressão da época que garantiria o governo legal contra aventuras golpistas e o coordenador desse dispositivo era o chefe do gabinete militar da presidência que era sério para o assim o Brasil propriamente que o presidente não sabia da história e do comportamento do general assim o Brasil acho que usei de um modo leviando o mariguel tinha mais intimidade com as pedras de gelo no copo de uísque do que com a tropa de várias pessoas várias diplomatas pessoas viam este homem que vai garantir a democracia de dar uma situação demorável por favor do apartamento de empresário o chefe de agonimitado mas quando o golpe é claro que o disposto de militar não funcionou e este homem não o pessoal essa história do Brasil o homem que garantiria a democracia anos depois anos depois do discurso de agonimitado não ter funcionado ele apareceu na casa da família Goulart em Montepel no apartamento da Caixa ele é uma pátria ele é bem filóntico simpático só que ele foi recebido por uma grande mulher e que num acerto de contas histórico disse que ele não entra e insistiu e ela segundo o Wagner no livro Uma Mulher com a mão esquerda acertou-lhe uma grande profetada na cara essa mulher é a Dona Maria Terela O que o Paulo não é bem nada acho que temos já estamos quase no fim mas dá tempo para um ou duas perguntas se alguém tiver comentários alguém tudo certo Eu queria fazer só um comentário, já que o Mário falou sobre a pesquisa Ibope, eu também tinha notado isso aqui, as revelações no final dos anos 80, início dos anos 90, não só a popularidade do Jango, mas do PTB também, a reforma agrária, e nas próprias pesquisas da possível eleição que nunca aconteceu em 65, mesmo sem a previsão constitucional, o João Goulart também era muito cotado, então isso mostra a alta popularidade dele. E você também falou sobre a biografia do João Goulart, escrita pelo Jorge Ferreira, e eu não sei se a Bárbara concorda, mas eu acredito que tenha sido um momento de recuperação acadêmica sobre ele, porque muita besteira já tinha sido falada, em verdade, sobre o possível golbismo do João Goulart, e o Jorge Ferreira fez uma biografia muito séria, e fez um relativo sucesso também, dentro dos limites desta biografia, e eu acho que foi um momento de recuperação acadêmica, de trabalho sério feito, e a gente precisa também reverenciar a Bárbara de Ferreira por isso. Bom, então, já que ninguém tem qualquer comentário, não sei se Mário, Sainz, a Bárbara queria falar mais alguma coisa. Não, só pra acrescentar que eu tô terminando de dirigir um documentário que vai ser lançado ano que vem, a gente ainda não tem a data de divulgação, mas só pra vocês ficarem de olho, se chama Terra Revolta, João Pinheiro Neto e a Reforma Agrária, a gente tá finalizando ele esse ano, e a ideia é lançar ano que vem, então, fiquem de olho. Bárbara, uma pergunta, você vai autografar agora, depois? Sim, sim. É, é isso que eu ia falar, o livro da Bárbara está à venda, ela vai ficar aqui à disposição pra quem quiser autógrafo, e lembrar que amanhã vamos ter mais uma mesa, que inclusive a Bárbara vai mediar, autoritarismos e sociedade começando também às 8 horas, esperamos todos vocês. 6 horas. 18 horas. Aguardamos todos vocês e muito obrigado. Muito obrigado.